Música É isso Tamo junto É pra mim começar Nessa fita eu vou ter que te quebrar Te ensinar qual que é o verdadeiro flow Que quando você pede pra começar Pro seja, acabou seu trouxa Cê tá ligado então pode pá Vai acontecer o que aconteceu lá no show do PK Mesma fita, mesma derrota Na sua cara, cê vê que a rima Meu parça é ela que ampara Deixa o bagulho disparar É claro, é só não ficar tão ruim Como o disparo, cê entendeu que é Foda, rima pra cabeça e essa fita Meu mano cê não se esqueça Pode falar, ele vai falar Ai o LC não participou porque não é bom Porque eu não preciso participar Eu faço o meu próprio som Olha só, olha só É igual no PK né não seu bosta Igual no PK ganha batalha sem dar má resposta Pelo amor de Deus mano, cê é incompetente Cola na batalha então você bate de frente Não é igual de pá, de esparo Só que nessa fita mano, agora eu não amparo Não é igual o seu som Confixe, o seu som é muito bom Pena que ele não existe Aí você vai me fazer isso que eu vou te quebrar E nessa fita agora mano, cê vai se matar Até porque mano, deu B.O. Antes de falar do meu som, seu otário Faz melhor Até porque o bagulho É assim seu moleque Pode tá ruim, mas eu tô fortalecendo a cena do rap Eita bexiga É isso família Barulho para as rimas da Elice Barulho para as rimas do Tiago Mais uma vez Elice Tiago 1 a 0 Tiago Tiago recomeça Satisfação Falou da dispara aqui na poesia Bateu dois milhão Milhão que cê conhece é o que cê come todo dia Porque o cara é gozo desse jeito E cê vai vendo que agora eu já faço no respeito Porque mano eu vou te explicar Então cê é galinha ou filho cê vai tentar picar Só que nessa fita meu mano soltou a queda Mas cê é costa gol de modinha só conhece pica de pedra Pelo amor Tio Vai se fuder E cê vai ver mano Nessa fita que eu não vou desmerecer É foda Primeiro na rap Estúdio Fala do meu som nunca entrou no estúdio Só que na moral Pode ir pra que cê fique em pranto Se você entrar no estúdio o cara fala Nem pagando um milhão de reais pra mim fazer essa merda de tronco Se essa é tipo marechão Cê não ouviu num curto de vil Antigamente nós contávamos a relevância de Gabriel D2 e Bill Cê entendeu? Porque cê é moleque Eu não lancei porque eu penso muito bem antes de dar um hack Se eu trouxa Eu quero uma trap Pode ir pra E nessa fita eu faço meu trampo Até masterizo Porque eu briso E você nunca vai lançar O meu sonho pra eternizar Não é momento nessa fita Cê entendeu? É nessa improvisação Eu passo visão E não visualização Independente de um milhão Assume de cada um Não é um milhão Mas eu vou mudar a visão de cada um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Tiago Barulho para cima do L.C. Terceiro 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 L.C. começa a ter celebra a debater Volta Eu quero ver, eu quero ver Sank Vem Vem, vem família Vem 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 O meu som não tá na rua Cê não é bom Meu som não tá na rua A rua que tá dentro do meu som Se eu posso Subverteu É rua É nóis pena que nós Você nunca fortaleceu A rua tá no seu som No seu fudido Se ela tivesse no seu som Seu som não tava escondido Aí Sem vontade nem mano Cê pode pá Quando a rua tá no seu som Cê não pensa Só vai lançar A rua tá no meu som Você não inove A cada batida Eu faço uma avenida nova Seu trouxa Cê tá ligado Intercalada Levada Que você não faz Porque cê não manda nada É uma avenida Mas cê não tá na pista Então sai da roda Seu rodinha Vai pra avenida Paulista Aí Eu vou lá pra paulista Você não vence aqui Eu vou pra paulista E ainda venço Cê tá free Seu trouxe Sem entendendo essa improvisação Você é moda Só ganha se for o paulista Cê vence a cê tá free Sem picuinha Vence lá Terça-feira Porque a batalha Da aldeia é minha Aí Tá ligado É morrer Porque é sem pose Esquece a cesta Se preocupa com o dia de hoje A aldeia é sua Tá ligado Esse é o negócio Se a aldeia é sua Prazer Eu sou seu novo sócio Entendeu? Cê é hilário Eu sou seu novo sócio Pequenas empresas Um grande empresário Aí Ele é meu sócio Que coisa feia É porque é um sócio Todo mundo odeia Aí Na moral Eu faço na rua Se acostuma Cê cita referência Eu sou tipo de onga De tanto cita referência Eu virei uma Caralho José Pausa essa batalha Tchau mulher Pesado Pesado Tchutchu Pesado Aí Vamos pra votação Vamos pra votação Barulho Por as rimas Do LC Barulho Por as rimas Do Tiago É que eu vou pro LC Família É que eu vou pro LC É que eu vou pro Tiago É que eu vou pro Tiago Vai ter que contar Vai de novo É que eu vou pro LC Que eu vou contar Vai abaixar aí Vai abaixar Vai abaixar Vai aí 50 50 É que eu vou pro Tiago Pra quem gostou da semana do Tiago Vai abaixando Eu juro por Deus Eu juro por Deus Eu juro por Deus Eu juro por Deus Contra 50 É quarto round Caralho Eu juro por пре É que eu vou proigns Olha Como é que eu vou pro pueblo Vai pears Vai que vai Vai que vai Vai que vai Então vai, corta o raio dos seus pelegos do caralho Aê, eu quero ver, eu quero ver Sempre Por que você até citou que é a rua Sou maloqueiro, então minha empresa é dentro da rua Você não entendeu? Isso foi uma segunda levada Por isso que nessa fita você não manda nada Caralho, mano, você tá à toa Rua com rumba, puta que pariu, mano, que rima boa Aí, sem maldade, mano, você pode pá E uma com criatividade, só esqueceu de rimar Minha empresa é na rua, seu Pela A empresa é na rua e todos os menores que vão trampar nela Você entendeu? Essa é a fita no caminho Mas passa a visão e não é avião, sim Você não disse que seu dono vai pra puta que pariu Se é o dono da rua, infelizmente a rua faliu Aí, não é só falar em vão, a rua tem que ter um representante É tipo rua, eu rimou assim, lembra do crioulo Agora vai subir os dois tiozinhos, seu troço Eu falo, a sua cena é camisa 10, entra o asfalto, eu deixo meus pés Vai subir dois tiozinhos, pode pá tiozão Vai subir os tiozinhos, só é o LC que não Vai subir os tiozinhos, o LC vai morrer com o caminhão Sabe por que eu não vou subir? A rima é verdadeira Me inspiro em projota então Eu desci a ladeira, seu troço Você desce a ladeira, repara E nessa ladeira, eu só imposto que você bate de cara Referência do coro legal, mas e a sua, nada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do LC Barulho para as rimas do TIEGO Mão para o LC, mão para o LC Vou contar já Hill, eu perdoe o 야x E aí, eu perdoe o barulho Estenda da sua fóra, irmão Sai do seu celular caralho 48 Rega a mão pro Thiago, quem gosta de cima do Thiago? Que bom, maluco! Tinta! 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 Ó, mar vermelho, mar vermelho! Ó, quem gostou das rimas do Eliezer, vem todo mundo pra esse lado! Quem gostou das rimas do Eliezer? Vem! Vai ter que fazer assim, irmão! Ó, quem gostou das rimas do Eliezer, vem pra esse lado aqui! Quem gostou das rimas do Thiago, vem pra esse lado! Não, vai balançar a porra! Tinta! 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 Tinta!